Fala galera, eu sou o Deizomaze e está começando mais um vídeo tech aqui no canal, então sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito, se inscreva e se já é inscrito, bem-vindo de volta. E se não é membro, se torne membro apenas do 99, você já dá aquela força para o canal aí e não percam as promoções também, novidades aí que eu deixo na descrição com o nosso blog lá que tem bastante coisa interessante. Bom, vamos para mais esse vídeo top aqui no canal. Já está na mesa aqui o S23 Ultra e o Z Fold 4 por um vídeo surpreendente sobre o Buds 2 Pro. Eu tinha feito um último vídeo de atualização, um feedback de atualização desastroso. A Samsung lançou uma atualização para o Buds 2 Pro que não veio com o recurso que ela prometeu e ainda bugou para caramba aqui. Pigarros ele reconhece como voz e tira o cancelamento de ruído, fala e não reconhece como voz e mantém o cancelamento de ruído, bateria durando um pouco menos, uma atualização completamente desastrosa aqui para o Buds 2 Pro aqui no S23 Ultra. Eu atualizei o software dele aqui e ficou uma atualização bem desastrosa. Lembrando que eu uso aqui o próprio software proprietário aqui do Buds 2 Pro. Beleza. E então eu decidi usar aqui o Fold, né? Eu parei de usar o S23 para usar o Fold e conectei o Buds 2 Pro. Galera, percebi um som muito melhor. Lembrando que aqui também, olha, no Buds 2 Pro eu tenho o mesmo software proprietário. Porém, eu atualizei ele aqui no Galaxy S23 Ultra e não atualizei aqui no Buds 2 Pro. Dessa maneira, simplesmente, aqui, se você torce um pigarro, alguma coisa do tipo, normal. Ele não entende isso como voz e continua funcionando normal. E lembrando que aqui, até se você olhar para um dos lados, às vezes você vai atravessar a rua, olha para o lado direito ou lado esquerdo, a música para. E aqui no Fold 4, nenhum desses bugs está acontecendo, né? Você pode falar e reconhece a fala na hora e tira o cancelamento de ruído, enfim. Então, todos esses problemas que eu tive aqui no S23 com atualização, aqui não tive nenhum problema, graças a não atualizar. Então, isso começa... É claro que eu vou ter que atualizar aqui futuramente para ver se corrige esses problemas, mas a gente começa a perceber que nem todas as atualizações que a Samsung manda para a gente acaba de verdade sendo útil, né? A ideia de atualizar os fones e manter você atualizado, tanto em questão, de repente, de segurança, quanto em novidades, parece maravilhoso. Mas, infelizmente, os coreãos acabam vacilando e trazendo atualizações aí bugadas que interferem na sua experiência aí. Parece que é o fone que está com problema, mas não é. É a interação do fone com o software aqui do aparelho. E aqui, no Fold, simplesmente não acontece problema porque eu não autorizei o software do Buds 2 Pro, né? Então, basicamente, para mim usar aqui o Buds 2 Pro, a qualidade está realmente muito melhor, né? Está com o software antigo, ele não veio com o novo recurso que a Samsung disponibilizou aqui, mas também que nem funciona, mas simplesmente aqui no Z Fold 4 está legal. Então, em qualquer aparelho que eu usar, de repente, se eu usar aqui no Buds 2 Pro também, vai ficar legal simplesmente por eu não ter atualizado. Isso mostra para a gente que a atualização nem sempre é uma boa, né? Então, está aí mais um vídeo aí só mostrando para vocês que a gente tinha perguntado também, né? Que o problema não é no Buds 2 Pro, tá? E também não é no aparelho em si, mas no soft que atualizou e como ele se conecta com o produto, né? Não sei se de repente vai fazer um downgrade aqui na atualização do soft. Normalmente o Samsung não permite fazer isso, mas de qualquer forma, está aí a informação para vocês aí. Mais um feedback aí, né? Então, estou usando o Buds 2 Pro no meu Fold 4 sem problema nenhum, perfeito. E quando eu conecto aqui, ele já tem esses problemas aí causados por essa atualização bugada, bom? Deixa seu like, seu comentário aí. Se você tiver uma oportunidade de fazer um teste no outro aparelho, faça um teste aí com o seu aparelho que também está com bug, né? Vários comentários que eu recebi no outro vídeo falando sobre bugs também, que tinham tido esse bug, né? Então, faça um teste em outro aparelho aí e me falem aí como que vai ficar aí para vocês, tá bom? Deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu, galera! E aí, galera? Gostaram demais desse vídeo, mas não se inscreveu ainda no canal? Bom, se inscreve aqui, olha. Só tocar aí e você se inscreve no canal. E deixa seu like se você não deixou ainda. E eu vou deixar aqui, olha, mais dois vídeos para vocês conferirem aí se vocês não viram ainda. São dois vídeos bem legais que eu espero que vocês gostem.